Hoje eu trago pra vocês uma novidade maravilhosa que estava até de cabeça pra baixo, agora eu vou acertar aqui. Maravilhosa, relaxante. Que que é isso? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso é um colete relaxante de tecnologia alemã. Ah, alemã! Já ouvi falar nesses coletes, não? Tem uns que são muito bons. Oh, vem bomba aí, hein? Que bomba o quê? Nada disso. Isso aqui não é só bom porque é relaxante, não. Então é o seguinte, vou mostrar pra vocês. Esse colete aqui é realmente maravilhoso. Porque ele, além de ser muito bom, ele vai relaxar todos nessa casa aqui, viu? Ah, que maravilha. Ah, Leleco. Eu conheço um jeito de relaxar que é muito mais gostoso. Falar nisso, eu quero saber com que dinheiro você comprou isso daí se a Casa Família Paraíso não te deu verba. Como é que é? Como é que é isso, tá bom? É isso mesmo. Olha aqui, minha diretora da Casa Família Paraíso, responsável pela verba da Casa Família Paraíso e também responsável pelo quê? Por este coração que bate aqui falando Shirley, Shirley, Shirley... Cara, eu tô falando sério. Eu também tô falando sério com você. Isto aqui eu não paguei nada. Na verdade, isso aqui é gratuito. É pra que vocês possam fazer aqui... O rapaz que revende o negócio, ele me emprestou pra eu trazer na Casa Família Paraíso pra vocês fazerem o Test Drive. O Test Drive. Isso aí também. Vocês podem fazer o Test Drive, o Speed Drivers e o Test Drive também de negócio. Ah! Tenho certeza que vocês vão adorar isso aqui depois que vocês experimentarem, porque isso aqui é um legítimo Coletations Relaxations. É o quê? Colete Relaxante Inglês. Pelo amor de Deus, eu sabia que não sabia muitas palavras. Bom dia! Bom dia, seu Machadinho! E aí, galera? É isso aí? Meu Deus! Rio, Brasil! Simone, vem cá. Eu? Quero falar com você. Tem uma coisa pra falar pra você que você vai adorar. Mandar arrumar essa coceira aí que você sente. Tem que mandar peixe aí. Não liga, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, tô muito empolgado. Deixa eu te falar. Tudo bem, seu Tuninho? Bom dia, seu Tuninho. Bom dia. Ele vive nos sites aí, não liga, não. Deixa eu te falar. Olha, eu tô aqui pra transmitir o recado da mamãe. Mamãe falou que você é uma profissional sensacional. Ela tá muito satisfeita com o seu trabalho. Ah, poxa. Obrigada. Agradecer ela por mim. Claro que eu vou agradecer. Ela faz cada comentário. Outro dia mesmo, ela fez um comentário que eu achei muito pertinente, muito interessante. É? Qual o comentário? Ela falou pra mim assim, Machadinho, você tinha que ter uma noiva igual a Simone. Dedicada e trabalhadora. Ah, ah, que isso. Não, eu trabalho aqui com muito prazer, né? Vocês são como uma família. Como uma família? Não, nós somos uma família. E olha só, um homem que não tem uma família é só um homem. Bom, era só isso só. Obrigado, tá? Tá. Vou servir isso aí pra você. Tá. Então, é... Vou lá, vai ser o Raulzito. Seu Raulzito, vive a Pantana, né? Era isso, né? Nossa... Leleco, isso aqui é uma maravilha. Tô te falando. Olha aí, tu tá se remexendo e nem foi contigo aí. Leleco, isso relaxa mesmo, né? Relaxa, não relaxa? Nossa... Deixa eu só perguntar. É gostoso mesmo assim? É, 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 é muito. Olha, corajosa senhora, hein? Testar esse negócio aí que o Leleco trouxe. Eu não tenho coragem. Leleco... Senhora, dona Rosinha. Você pode encomendar um pra mim? Ih, aí, aí gostei. Primeira compra realizada. Já desligou? Já desliguei aqui, pode tirar. Agora tirou. Com licença, posso fazer uma pergunta? Desculpa, sem discreta, mas quem vai pagar a conta desse almoço aí? Leleco, pergunte discreta! Que pergunte discreta? O que você tem a ver com isso? Vamos começar por aí. Tô pensando no senhor, titia. Tô pensando no senhor. O que acontece? Dona Clotilde come igual a Draga. Vai levar o irmão. Se o irmão comer igual, na hora dele pagar a conta, tu vai ter que financiar o restaurante, irmão. Pelo amor de Deus. Tenha respeito pela família da Clotilde. Gente, eu tô ajudando, gente. Nunca sou compreendido nessa casa. Deixa eu falar uma coisa. O senhor tá achando que o senhor tenso. Não sei, eu olhei aqui. Deixa eu dar uma rodopiada aqui em torno de ti. Tô tenso, não. O senhor tá tenso, eu não sei. Eu tô muito bem. Não, porque o senhor vai no negócio do almoço lá? O senhor tá tenso, o senhor tá nervoso. Eu gostaria de poder ajudar o senhor para o senhor melhorar essa tensão. O que eu posso ajudar? Como é que eu poderia ajudá-lo a relaxar? Eu não sei. Tem história aí. Com o que eu poderia ajudar? O colete. O colete? Nem tinha pensado nisso. Que colete vocês estão falando? Eu estou com um colete aqui, que é a Collectation Relaxations, de tecnologia alemã. O colete aí que o Leleco arrumou? Ah, se é coisa do Leleco, eu tenho certeza que não presta pra nada. Não, 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 não. Olha lá aí, olha lá aí. Pode nem falar. Você tá enganado. Ele é ótimo, eu já experimentei. Você devia experimentar. Você vai chegar no almoço completamente relaxado. Bom, eu tô esperando o táxi, dá pra experimentar um pouco. Tá esperando o táxi, vamos fazer esse experimento aí. Pera aí, bota aqui. Como é que é? Começa, você bota o braço aqui. Aí você bota outro. Ih, agora pra chegar o braço aqui tem que... Ê, chama. Eita! Chama na grande, papai. Vem cá. Aí bota o braço aqui, ó. Tem toda uma tecnologia envolvida nisso aqui. Não tô gostando disso, não. Não, fica tranquilo. Imagina, que isso? Tô me sentindo preso. Ah, tu vendia máquina de lavar, geladeira, agora vai se reclamar por causa do negócio desse aqui. Isso aí vendeu mais geladeira que qualquer pessoa no Brasil. Vou te falar um negócio, hein. Atenção. Tá preparado? Vou ligar o negócio aqui. Foi. Sente. Vai, brinca, garoto. Brilha. Opa, opa, ó. Brilha. E olha lá. Brilhinho, não é que é bom mesmo? Vai, vai. Vai, pira, loucão, pira. Pira. Pira, pira. Vai. Nossa. Meleca, é bom mesmo isso aqui. É o que eu te falo. Tá gostoso, Salaí. Tá ótimo. Olha aí, que maravilha. Muito bom. Muito bom. Opa, ó, meu táxi. Mas é bom mesmo, hein. Vou me interessar por isso aqui. Agora, tira que eu preciso... Vou tirar. Isso aí é bom. Então já vou reservar um pussu aqui também. Deixa eu só aqui desligar, pussu. Pode sair. Tirou? Não? Peraí, então deve ser alguma coisa aqui. Na proximidade aqui, não. Não foi. Peraí que eu... Peraí. Leleco. Vai, Leleco. O táxi chegou. Leleco. O que que tá acontecendo? É que deu... Meu irmão, para de apressar. Tá me pressionando com esse táxi aí. Oi, seu Toninho. Tudo bem? Vem malhar? Imagina, eu não malho já faz um tempinho. Quanto tempo tem isso? Deixa eu ver. Um mês. Imagina, eu não malho desde 1985. Ih, seu Toninho, olha, para eu fazer essa conta, eu preciso malhar meu cérebro. Manu, o Machadinho, seu noivo, ele falou umas coisas que eu não acho lá muito certo. Seu Toninho, olha, se o Machadinho falou, esquece, tá? Porque ele só fala o que ele acha que a mãe dele falou. É, mas o que ele falou vai magoar muito você e aquela moça. Que moça? Aquela moça, a Simone, a nova fisioterapeuta. Tá, seu Toninho, o que que ele disse? Fala. Eles estavam conversando e o Machadinho falou pra ela que ela seria uma noiva melhor do que você. Melhor do que eu, seu Toninho? Eu duvido, tá? Eu duvido alguém ter a paciência que eu tenho com o Machadinho. Manu, eles falaram de família, falaram um monte de outras coisas. Se eu fosse você, eu enquadrava o Machadinho. Olha aqui, seu Toninho, Machadinho já é quadrado o suficiente, tá? Vamos lá para a gente recuperar esse tempo perdido. Vamos lá. Vem aqui, segura aqui. Começa aí, começa aí. Eu vou te jurar que isso ia acontecer. Tá me pressionando você com isso aí. Olha aí, tem um taxista lá fora perguntando se você vai ou não vai. Eu vou, assim que eu me livrar dessa porcaria aqui. O negócio é esse aqui. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Se você estiver interessado em comprar um, é um colete que faz relaxamento. É muito bom, é tecnologia alemã. Não, isso é coisa de trambiqueiro. Não tem trambiqueiro nenhum aqui, não. Estou te vendo um negócio bacana, estragou o brinquedo. Um taxista desse que não pode ficar esperando o dia inteiro lá. Sim, o que você quer que eu faça? Como é que eu vou sair daqui? É meu telefone. Pega aqui pra mim, tá no meu bolso. Espera aí. Dona Clotilde, pera aí. Eu tive um pequeno contratempo aqui. Eu tô resolvendo um probleminha e já já eu tô aí. Tá bom? Um beijo, meu amor. Quer comprar um colete? Resolve esse problema agora. Eu estou tentando resolver o problema aqui. Leleco, por que você não pega o manual pra ver como é que tira o seu olá aí daqui? Pegar o manual, obviamente. Como é que eu não pensei nessa parada antes? O manual tá aqui. Aliás, antes de eu ler o manual, o senhor vai querer encomendar quantos? Já vou reservar porque a dona Rosinha já reservou o dela. Leleco, pelo amor de Deus, eu não quero comprar um colete. Eu quero tirar um colete. É só isso que eu quero. Olha só, eu vou cancelar o meu pedido. Olha, tu tá vendo o que que tá aprontando, né, tia Laí? Eu acabei de perder uma venda por sua causa aqui. Eu não tô aprontando. Quem tá aprontando é você. Vai, lê logo. Deixa comigo, tchau. É isso, Leleco. É simples aqui. Agora eu tô com o manual, a gente vai resolver essa parada. Tá legal. Lê o manual. Pera aí que tá aqui, ó. Tamo com um probleminha aqui. Qual o problema, Leleco? Manual é em alemão e eu não falo alemão. Ai, meu Deus do céu, eu vou perder o meu almoço. Eu tô sentindo. O senhor Laí tá dando um trabalho tremendo, uma coisa horrível. Ele quer tirar aquele colete de qualquer jeito, pediu até pra chamar os bombeiros. Como assim chamou o bombeiro? Tá vendo aí a confusão que você arruma, Leleco? Por que você não pega uma faca elétrica e corta o colete? Posso estragar um colete legitimamente alemão? Que isso? Não posso fazer isso, tia. Leleco, onde você conseguiu esses coletes? Ah, isso aí é um amigo meu, né, que ele é o representante oficial no Brasil desse produto. Tá, Leleco, que amigo? Ah, o Azevedo. Eu não ouvi, qual o nome desse amigo, Leleco? Leleco. Quem é ele, Leleco? Ih, não tô escutando direito, o Azevedo. Azevedo é um pilantra, ele sempre bota as pessoas em confusão, Leleco. O que você tem que implicar com o Azevedo? Eu, hein, eu, hein. Mas por que você não liga pra ele? Liga pra ele e vê como é que tira esse colete. Você é gênio. Boa ideia, vou fazer isso agora, vou ligar pra ele aqui. Liga. Mas que ele não tenha chateado comigo, né? Por que ele vai estar chateado com você, Leleco? Eu não paguei o colete ainda. Leleco, você não falou pra mim que esse colete era emprestado? Sim, Leleco, pelo amor de Deus, todo mundo vendo em casa aqui, um problema de cada vez. Deixa que eu falo. Tá, fala pra cima. Alô, é o Azevedo? Não, ele não pode atender? O que ele tá falando? Delegado Azeel? Ué, mas por que ele não pode atender? Porque ele foi preso? Azeel, eu não tô, não. Tinha um, quase nenhum. Mas preso por quê? Por causa de um roubo de carga de uns coletes? Ah, me tira uma dúvida, doutor. A pessoa que compra esse colete, ela pode ir presa também? Com dois a quatro anos de reclusão? É porque... Olá, nobre colega doutor Azeel, tudo bem? Ah, mas é, um ledo engano o que aconteceu. Não tem nada de colete, não. Tá tudo certo aqui, a gente ligou errado. Oi? O que ele tá falando? É o... É o... É o... É o... Ah, oi, túnel. Diferença. Caiu. Ah, caiu, uma pena. Infelizmente. Infelizmente, né, Leleco? Uhum. É, depois você me pergunta por que eu implico tanto com azevedo. Ô, meu amor! Como é que foi lá na malhação, hein? Malhação, meu chadinho, malhação é novela. Eu tava treinando. Ah, é? É. Ai, tô com uma dor, treinei tanto que eu fiquei cheia de dor aqui na minha coxa. Vem cá, chuchuzinho, faz uma massaginzinha aqui na minha coxa. A mão, marimbão, tu te picou aqui? Que coisa inchada, eu não tenho isso aqui na minha perna, não. Eu não posso. Infelizmente, eu não sou o profissional adequado pra fazer massagem. Por que eu não chamo a fisioterapeuta? Ela tá aqui, a Simone. Simone? É. Não precisa. Por quê? Eu só falei isso porque a Simone é uma mulher incrível, uma profissional sensacional. Machadinho, não precisa da Simone. Eu sei muito bem cuidar de mim mesma, tá? É, mas além de profissional, ela é uma pessoa assim. Olha, a Simone é um em um milhão. Nossa, Machadinho. Eu não sabia que você era assim tão fã dessa Simone. Aliás, seu Tuninho me falou uma coisa muito estranha. Falou o quê? Ele falou que você disse que essa Simone seria, assim, uma noiva muito melhor do que eu. Que eu falei isso? É. É, mas... Ele simplesmente trabalha, não é à toa. Ah, então, peraí. Quer dizer, então, que eu sou à toa, Machadinho? Não. Mamãe confundiu. Mamãe, é que ela confundiu porque ela teve obra. Ela tá meio pregada ali na parede. Ela tá meio mal, tá meio paradona. Machadinho, outra coisa. Desde quando o fantasma da opinião? Olha, meu amor, desculpa. Eu sei que é difícil ficar ouvindo uma certa verdade. Mas, assim, eu tenho que respeitar a opinião da mamãe. A mamãe é uma pessoa que tem, sabe, ela tem experiência. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter uma conversa séria com essa Simone. É, dessa vez o Leleco passou de todos os limites, viu? Ah, Laí, e o Leleco tem limite? Pois é. Aí, ó. A Clotilde me mandou uma mensagem de texto. Fala aí, o que ela disse aí, Laí? Ela falou que ela e o irmão já estão pedindo a comida e terminou com a Laíra, onde você tá, e nove pontos de interrogação. Nove pontos de interrogação. A Laíra, sinto te dizer, mas ela não tá feliz com você, não. Ô, Laíra, por que você não faz o seguinte? Liga pra ela e conta a verdade. Eu vou ligar. Tá chamando. Segura aqui pra mim. Pera aí, vai. Tá ligando. Alô? Oi, Clotilde. Não, aconteceu uma louca... Deixa eu falar, Clotilde. O Leleco comprou um colete, sei lá onde, e eu botei pra experimentar e eu não consigo soltar o colete. Então, eu tô preso nele, tentando sair de algum jeito, o pessoal tentando resolver aqui, só que ninguém consegue. O que quer? Não fala assim, Clotilde. Clotilde. Alô? Desligou. Desligou. Olha o aniversariante. Viva o seu Tuninho! Viva o seu Tuninho! Que cara de palmas pro seu Tuninho! Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Quantos anos, Tuninho? Ah, Raulzito, anos. É melhor contar em séculos, né? Olha, seu Tuninho, a Shirley vai fazer aquele bolo que o senhor adora pra gente cantar parabéns no lanche da tarde. Ei! Sem contar o presente que o senhor vai ganhar, hein? Olha, Leleco, você vai me dar um presente? Não, não vou te dar nada, não. Até porque eu tô mais caído do que a cara do seu Laí. Olha isso! Vocês viram que eu não falei nada, né? Não, não é questão de falar nada. Ele começou a implicar. Mas olha bem pra sua cara, o senhor parece aquele CD que a gente esquece na parte de trás do carro, no sol, que dá aquela empenada. Para, Leleco! Tá estragado aqui, gente. Eu devolvi, ó. Pode brincadeira, ó. Mas não é por isso que o senhor vai ficar sem presente, não. Eu tenho um presente pra te dar. Olha! Que presente é esse, Leleco? Pera aí que eu... Ah! É um abraço! Ah, muito obrigado, Leleco. É tão bom abraçar, tipo uma antiguidade, parece que a gente pegou um vaso egípcio, né? Leleco! Oi, senhora. Eu também quero um presente desses. Sossega, dona Rosinha, sossega. A minha cota de abraço acabou ali no seu tuninho, viu? Gente, um abraço é uma coisa muito boa. Mas o que eu gosto mesmo é de comemorar o meu aniversário todos os anos aqui na Família Paraíso com a companhia de vocês. Muito obrigado. Ô, Sotuninho, aqui. O meu netinho disse que depois do treino ele vai passar aqui pra lhe dar um abraço. O neto vem. Aliás, o neto é seu, mas é nosso também. É verdade. Ele perguntou se ele pode trazer alguém com ele. Pode? Não! Não vai trazer... O que é isso? Não vai trazer ninguém aqui. O que é isso? Ele pode ser celebridade lá nos cularins, mas não vai trazer ninguém pra cá, não. Eu, hein? Ô, Leleco, eu posso saber qual é o problema do neto trazer uma acompanhante? Ok, eu vou te falar qual é o problema do neto trazer uma acompanhante. Porque a dona Clotilde, namorada aqui de São Alain, já vem. Ela come igual a draga. Ela come muito. Vai respeitar... Não, eu tô respeitando, mas ela come muito. Não promete a falar porcaria. Não vai sobrar bolo pra ninguém. Não é pra se meter. Não é pra se meter. Leleco, para de brincar com o seu Alain. Não é com ele, é com a dona Clotilde, que come horrores. Tenha respeito. Tenha respeito. Inclusive, aproveitando, a Clotilde te mandou um abraço. Ela não tá se sentindo muito bem. Disse que, infelizmente, não vai poder passar aqui. Tá, obrigado. Agradeço a ela, Cônia. Gente, ela não vem pra comer. A coisa é séria mesmo. É melhor alguém chamar a ambulância, porque a coisa tá ruim, hein? Para! Deixa ele pra lá, seu Alain. É bobo. Deixa pra lá. Tá bom. Só tô dizendo que eu não quero mais ninguém aqui. Já que a dona Clotilde não vem, é bom que vai sobrar mais bolo, então... Joca! Fala com o neto que ele pode trazer aqui quem ele quiser. Não. Não pode, não. Como eu estava dizendo isso aqui na casa da mãe Joana. É um petit comité. Uma coisa nossa aqui, ó. Entre nós. É uma amiga dele que é cantora, apresentadora. Uma tarde de Angélica. Angélica? Angélica? É, ela trabalha na televisão, gente. É ela mesmo, é. Peraí que agora... Eita, pera! Que mexeu aqui num lugar meio muito profundo aqui. Aí muda tudo de figura aqui na casa da mãe Joana, mas é a casa do pai Alaí. E ele pode trazer Angélica, sim, aqui. Gente, vai ser a coisa mais linda do mundo. Neleco? Que animação é essa? Angélica? E daí? O marido dela dá as coisas pros outros. Conserta carro, arruma a casa. Quem sabe ele não faz a lanternagem aqui em Hallsington. E isso numa festinha com a Angélica aqui vai ser incrível, hein? Neleco? Que festa é essa que você tá falando? Não vai ser festa, Neleco. Vai ser só um bolinho. É linho. Não tem negócio de bolinho. Tá. Tudo bem. Faz o que vocês quiserem. A festa é dele. Entendeu? Tudo bem que você é um cara. Já teve muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. E muitos e muitos e muitos e muitos. E muitos e muitos e muitos e muitos. Neleco, já foi. Já deu. Peraí, não cheguei nem às 75, vai. Deixa. Já deu pra entender. Deu entender? Foi lindo o primeiro aniversário deles, gente. A Santa Ceia rolando, Jesus dando pão de presente. Que coisa linda. Deixa ele. E quer saber? Eu vou agora ali pra cozinha pra preparar o bolinho do seu Toninho. Não, não, não vai assim não. Eu vou como? Vou de taxi, se sabe. Tava morrendo de saudade. Mas nem lembro de tudo. Leleco. Fala isso. Vem cá. Posso saber que faixa é essa que tá aqui fora? Ah, essa faixa aí é do nosso patrocinador, o seu cerqueiro aí, entendeu? Ele pediu pra botar essa faixa aí. Leleco! Tu já passou aquela pomada que eu te receitei? Que você tava com coceira? Não, essa aqui ó, é o espírito da dessa. Mas olha só, tô falando sério. Fala. Você conhece muito bem o artigo aqui da Casa Família Paraíso. O artigo 145 não permite faixa de publicidade. Oi gente, esse artigo eu não conhecia não. É o 145. O único artigo que ele conhece é o 171. Leleco. Meu querido, desculpa. Se você não entende do job, do meeting, e tudo o que envolve o marketing, não se meta com a pessoa que entende de marketing, ok? Desculpa. É o artógrafo, tá? Porque ela é convidada na festa aqui. Você que tem que se controlar. Eu tô controlando. Tá com o senhor. A Esqueira. Faz o palco a Esqueira. Oi, toca pintinho. É papo day. Será que hoje vai dar praia? Se não chover. E não vai chover. Ah, que maravilha. Seja bem-vindo a Esqueira. Obrigado. Obrigado aí galera. Grande patrocinador do nosso evento aqui. E a Angélica. Será que ela vem? Será que ela não vem? Será que ela vem? Será que ela vem? Será que ela vem? Claro que ela vem. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Já deve dar pra chegar aí, né? Sabe como é que é? Artista, demora um pouquinho pra chegar. Mas já já ela tá aí. Sempre quis ser um gnome que virava rato naquele programa dela da Fada Bela. Não, você já tem cara de gnome e um pouquinho de rato. Olha, não desista do seu sonho. Uma hora você chega lá, viu? Ih, olha a Angélica. Ó, gente, por favor, se comporta. Já falei. Você que tem que se comportar, né? Nossa, olha que brilhante. Olha que... Estou... estou bonito? Tá lindo. Com a mais linda do mundo. Se um dina gosta de material de construção não der certo, inveja na carreira de modelo. Desfila. Desfila, desfila. Desfila, desfila. Pessoal, a Angélica não é a man... Nossa, Manu, como você tá linda, meu amor. Gostou? Adorei esse vestido. Ai, aliás, obrigada pelo presente, né? Esse vestido lindo. Fui eu que dei? Foi. É, eu não sabia. E a Angel chegou? Que Angel? Angélica, chuchuzinho. Ela tá atrasada aí. Quem é esse cara que tá aqui? Ah, esse aqui é um fotógrafo que eu contratei. É, não posso perder, né, chuchuzinho? A oportunidade de ser fotografada ao lado de uma apresentadora assim tão famosa. Muitos likes, né? Vamos tirar foto também. Vai, tira foto. Não, não, não. Não, chuchuzinho. Eu quero ser fotografada pra ganhar seguidor. Oi, 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 oi. Vem cá, vem cá, vem cá. Escuta-se. Anderson, tira a foto da turma aí. Não, peraí, não. Peraí, vem cá. Oi. Eu tenho outro compromisso. Ainda vai demorar muito? Não! Mais uns cinco minutinhos ela tá chegando. Enquanto isso, curte a festa aí. Música DJ! Isso tá ó. Vem, Nen, vai, vai. Brilha, brilha. 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 bearded. Brilha. É o seguinte, estrela e assim, mas elas têm muito compromisso, entendeu? Isso, tá bom. Uou, show, yeah! Ô, Leleco. Oi. Que história é essa de fotógrafo? Não, fica tranquilo, isso é uma fotógrafa que a dona Manu trouxe pra tirar foto dela com a Angélica. Não, pelo amor de Deus! Você conhece a minha mulher? Não conheço. Você conhece a Dirce? Não conheço. É uma fera! Ah, tu já me disse. E, Brasil? Agora, imagina se ela descobre que eu tirei dinheiro da loja pra bancar essa... Essa... É uma festa, é uma festa. É uma festa. Super animada. Animadíssima. Mas ela me mata. Não, fica tranquilo, ninguém vai tirar foto tua aqui, não. Fica tranquilo lá. É, de boa, de boa mesmo, viu? Olha, tem uma coisa que eu presto nos meus eventos, entendeu? É que a gente não tem imprevisto. Ah, garoto. Ô, Leleco. Oi. Aqui, o meu neto ligou, ele disse que ele não vai poder vir na festa, não. Capando de ter imprevisto? Como assim? Como é que tu mete uma dessa pra cima de mim? Ué, ele disse que ele tem uma reunião lá com o presidente do clube, ué. O que esse presidente pensa que é? Presidente do clube. Ah, isso aí faz sentido. Faz sentido, realmente. Então, peraí. Se a Angélica não vem, eu quero meus cinco mil reais de volta. Cinco mil reais? Leleco, você falou que era três, ué. Não. Tu mora em que país, meu irmão? A inflação aqui está galopante. Eu entrei no posto outro dia pra abastecer, era um preço quando eu comecei a botar gasolina. Terminei e já tava o dobro. É uma loucura, né? Não, peraí. Você me garantiu que ela vinha lá? Eu não. Foi o neto que falou que ia fazer. Você não fale assim no meu neto, ué. Com pé dele mesmo, ele disse que ia trazer ela aqui. Agora a Angélica não vem. Eu tô aqui numa cenuca de bico aqui com Serqueira. O meu neto não vem, mas ela vem. Vai trazer o presente que meu neto ia trazer, ué. Então tu criou esse problema todo só pra tu levantar ali e falar esse bando de coisa aqui. Sem o menor sentido, me botou com o sistema totalmente abalado aqui. Preocupou a Serqueira que tá com hora que vai embora. Tem um compromisso. Música, DJ. Segue o bairro. A gente pode comer o bolo. Deixa eu só falar uma coisa. Mais uma vez eu causei um problema aqui nessa casa. Eu fiquei tão empolgado com o negócio de patrocínio de evento assim, que eu acabei deixando de lado uma coisa tão importante que é o seu aniversário. Parabéns pro senhor e desculpa se de alguma forma eu atrapalhei. A intenção era boa, mas infelizmente o neto do seu joca atrapalhou tudo. É, você atrapalha todo santo dia a vida da casa, tem que atrapalhar. No aniversário também, mantém a tradição, né? Gente, eu queria falar uma coisa. Vocês não imaginam a emoção e a alegria que eu tô sentindo em poder comemorar o meu aniversário todos os anos aqui, junto de vocês, meus amigos, minha família? Meu Daniel! Obrigado, obrigado. Ah, então eu vou pegar o bolo pra gente cantar parabéns. Isso. E a velhinha? Eu vou pegar a velhinha também. Não, não, não. Tô falando essa. Tô falando a outra velhinha. A dona Perpétua. Ah, a Perpétua tá lá fora do jardim. Foi pegar o ar. Ela falou que tava muito barulhento aqui dentro. Rausito, você não quer ir lá chamar a Perpétua pra cantar o parabéns? Claro, princesa. Ô, seu Toninho, só uma coisa. Quando o senhor for fazer o pedido, pede uma coisa que dê pra entregar meio expresso assim, porque o senhor não tem... Tem... Assim também. Leleco! Só um comentário, gente. Falo mais nada, vou até embora. Sabe como é que eu vou? Tá. Obrigada. Boa. Boa noite. Boa noite. Angélica. Oi. Eu não acredito. Que prazer encontrar você. Ah, o prazer é meu. Muito obrigada. E eu sou muito sopã. Você é uma das maiores estrelas do Brasil. Eu vejo todos os seus programas. Muito obrigada. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Perpétua. Prazer, dona Perpétua. Prazer. Meu. Eu vim pra festa do seu Toninho. E quem é Toninho? O Neto. Me falou muito dele, né? E aí eu falei, ah, eu vou passar lá pra dar um abraço, um beijo. Trouxe até um presente pra ele. E Neto, quem é? Jogador de futebol. Você joga futebol? Eu não. Neto. Neto? Então nova já é avó. Puxa. Ah, dona Perpétua, eu acho que tá acontecendo algum mal entendido, né? Devem ter me passado o endereço errado. Deve ter sido isso. Eu acho que não é aqui, não. Eu acho que eu já vou indo, tá? Foi um prazer. E qual é o seu nome mesmo? Angélica. Angélica. Eu vou indo. Foi um prazer enorme encontrar a senhora aqui, tá? Mas, minha filha, como é que você vai se o seu carro já foi embora? Eu... Pai, eu vou de táxi. Tchau. Tchau. Olha o vestido de cuidar. Isso. Perpétua! Acabou a folga, meu amor. Por quê? Vamos entrar, porque já vão cantar o parabéns do aniversário do Toninho. Ai, que bom! Eu adoro aniversário! Vamos, Wilson, vamos! Vamos, 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 que o Toninho tá te esperando! Quero deixar você nessa mata querida Muita felicidade, muitos anos de vida! Aê! Hoje nada tira o meu bom humor, eu tô tranquilo. Vou pegar uma mudinha de roupa, daqui a pouco eu passo por aqui. Olá! Família Paraíso! Bom dia, bom dia! Que isso, gente? Tênis! Tô com uma novidade pra contar pra vocês, que todo mundo vai adorar. Aqui, ó, a Chico tá tremendo, já até imagino o que que seja. Manu arrumou um emprego. Ah, querida, se você não sabe, eu já tenho um emprego. É, eu tenho a minha carreira de digital influencer. A única coisa que você influencia é o seu machadinho. E que não é uma coisa boa, né? E é, Shirley? Tá com inveja da minha carreira de digital influencer? É isso que você tá. Parou de brincar, gente. Vamos parar de brigar? Olha só. Que 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 é? Mamãe está nas nuvens! Ih, meu Deus do céu! Segunda temporada, até o público já sabe que tua mãe tá nas nuvens há muito tempo, já. Você não conhece a linguagem de jovens? Tá no mundo digital. Eu abri um perfil pra mamãe e agora a mamãe vai poder se distrair na internet. Olha! Será que o wi-fi lá em cima funciona bem? Machadinho, ó, você deveria se preocupar com as minhas redes sociais, tá? Porque tem mais de um mês que eu não ganho um seguidor. Peraí, ó. Você tá querendo seguidor? Tô, Leleto. Mentira que eu só tô querendo seguidor. Vem comigo, aqui, me segue. Aqui, agora eu te sigo. Muito mais legal. Deixa eu te falar uma coisa. Tá querendo seguidor, Manu? Tô, Leleto. Falou pra pessoa, certo, que eu tenho um amigo meu que ele consegue comprar um monte de seguidor, eu posso conseguir isso pra senhora, eu compro um monte de seguidor pra senhora e pá! Senhora! Ué, eu vou mentir pra Viviane era hoje. Olha, amor, sinceramente, hein, por favor, nem cai nessa do Leleto. Essa ideia tá completamente fora de cogitação. Qual o problema, chuchuzinho, de comprar os seguidores que o amigo do Leleto tá vendendo? Ah, mas você é linda, você não precisa apelar pra esse golpe baixo, não. Isso é coisa desonesta, você é maravilhosa, você pode, sei lá, postar algo que você é você. Eu sei, chuchuzinho, mas assim, eu posto, eu posto um monte de coisa, eu posto da hora, mas eu não ganho um seguidor. Aí, de repente, você pode postar alguma coisa mais relevante, sabe? Eu concordo com você. Ei, que susto, seu Toninho, credo! Manu, Manu, você não posta nada de relevante, Manu. Que isso, seu Toninho? É, ontem, por exemplo, você postou um vídeo ensinando as pessoas a passar manteiga no pão. Isso é relevante? Seu Toninho, gastronomia é um nicho, também dá engajamento, é? Ontem eu ensinei a passar manteiga no pão, hoje, por exemplo, eu vou ensinar a passar requeijão. Não liga pra ele, não. Isso é hate, ele é hate. Olha só, deixa eu te falar, isso não é relevante mesmo, não, amor. Chuchuzinho, relevante é ter seguidor. Tá, mas eu não posso fazer isso, mamãe jamais compraria seguidor. Chuchuzinho, olha, se eu não tiver os meus 100 mil seguidores, pode me esquecer. Tá bom, eu vou comprar. Eu vou comprar todos os seguidores que você quiser, vou comprar gente na rua. E pra quanto que é o senhor? Eu vou lá e compro ele pra você. Eu vou comprar tudo pra você. Como é que é, seu machadinho? O senhor vai comprar o quê? Pregador. Boa tarde, vizinho. Oi, Claudilde. E aí, beleza? Gente, vocês viram o meu mozão, Alaí? Ih, olha aí, rapaz, veio pegar o homem no laço mesmo, hein? Ai, o senhor Alaí deve estar com o seu joca. Eles vão plantar umas árvores hoje no jardim. A árvore? É. Mas da onde o senhor tirou essa ideia, Perpétua? Mas ele não falou que ia pegar muda? É pra plantar. Plantar uma ideia errada na cabeça da dona Perpétua. Confere aí pra ver se já entrou o pix do machadinho. E aí tu já faz a compra dos negócios segredos. Tá ótimo então. Mara, abraço pra você também. Corvo desligando aqui na escuta. Gaivota que não voa, não vê o sol. Tudo bom? Ó, em breve os seguidores estarão na conta de dona Manu aí, viu? Leleco. Oi. Quem é esse seu amigo que vende seguidores? É um amigo meu das antigas. E qual o nome dele? O nome das antigas. Não, ninguém tem esse nome das antigas. Ele tem nome. Qual o nome do seu amigo? Azevedo. Fala alto, Leleco. Alto. Não é falar a palavra alto, é falar o nome dele alto. É o Azevedo. Ah, aquele seu amigo safado, 171, treteiro, mentiroso, que está preso. Preso é uma palavra muito forte. Ele está fora da área de cobertura, é diferente. E desde quando ele entende de internet? Quê? Quê? Azevedo entende de tudo, inclusive de comprar seguidores. Ele não entende de seguidores, ele entende de ser seguido e pela polícia. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, pois saiba você que em breve dona Manu terá mais seguidores do que Viviane Araújo. Eu quero ver, vamos ver se isso vai dar certo, Leleco. E quando as coisas que eu faço não dão certo? Shhh, não responda. Rosinha, você viu o Leleco? Leleco, quero falar com você. Ô dona Manu, também quero falar com a senhora, viu? Estou numa dúvida tremenda. Como é que eu faço a passar manteiga no pano? Da esquerda para direita e da direita para esquerda? Olha aqui, Leleco, até agora não apareceu nenhum seguidor na minha conta. Eu sabia que isso não ia dar certo. Você não sabia nada, tá? O que acontece, os seguidores vão demorar um pouquinho, porque eu comprei eles da Índia, né? Como? Da Índia? É. Mas então eles não vão entender nada do que a Manu postar? Mas aí nisso tem um lado bom, né? Gente, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Vocês não entendem tudo a coisa de tecnologia, eu entendo. Eu comprei na Índia, aí tem a viagem que é demorada, com escala e tudo mais. Fora tem o fuso horário, até entrando, daqui a pouco entra. Não, aí tem o problema do fuso e do confuso que é você, né, Leleco? Não falei, não falei. O que? Abriu o perfil para a mamãe e já está com mais de 100 mil seguidores. Ué, 100 mil seguidores? Não estou acreditando. Ó, 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 tô sentindo o cheiro de Lelequice. Cara, que mania feia que vocês têm de dizer que eu faço besteira toda hora, tudo comendo. E eu vou mostrar pra vocês que eu não fiz besteira nenhuma. Quer ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Vou entrar aqui, ó. Paro. Perfil aqui da... Do... E aí? Só me... Cadê? Vamos lá. Mostra. Fiz besteira. Caramba. Leleco, eu quero saber dos meus 100 mil seguidores. Tá tudo na conta de Noda Vicentina. Sei como eu confio em você ainda, Leleco. Não sei. Também não sei. Caramba, tudo eu nessa casa aqui, rapaz. Leleco, você vai ter que devolver os seguidores da Malu. Foi ela que pagou por eles. Não, ela não. Machadinho. Fica tranquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar com o Azevedo, meu amigo, a gente vai resolver essa parada aí tranquilamente, viu? Será que vai conseguir, Leleco? Porque vocês só fazem besteira. Vem cá. Por que que tu não faço besteira nessa casa aqui? Porque vocês só fazem besteira. Eu não faço besteira coisa nenhuma, não. Você tem mania de também botar tudo na minha conta? Leleco. Oi, senhor. O Serqueira, dono da casa de material de construção, tá lá fora querendo falar com você. Leleco. Você não pagou o Serqueira? Você acha que eu seria louco de não pagar o Serqueira? Seria. Paraçada é essa? Eu vou lá conversar com o Serqueira. Eu, hein? Paguei, não.